Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias. E nós estivemos na festa do Estância Supermercados na manhã deste sábado, dia 8 de setembro. O Estância que está comemorando 21 anos de vida. A primeira loja que nasceu lá no Jardim Vilaça. Depois foi a vez de Araçariguama e São Roque, agora com uma loja linda no centro. E você vai curtir agora um pouco mais de toda a movimentação. Aliás, nós tivemos três ganhadores, três sorteados. Duas pessoas ganharam motos e uma pé quente ganhou um carro zero quilômetro. Quem ganhou moto foi a Adriana Luiz de Almeida. Roberto Sani ganhou a segunda moto. E a ganhadora do carro foi a Juliana Zanoli. Isso mesmo, Juliana Zanoli foi a ganhadora do carro zero quilômetro do Estância Supermercados. Confira agora um pouco mais como foi a festa lá no Estância. Vamos lá! Música 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 de todos os dias e continuo acolhendo nossos clientes com muito carinho e respeito. Para finalizar, completamos mais um ano e felizmente esse ano, além do bolo, teremos dentro dos milhares de povos aqui depositados, desejamos boa sorte a todos e aos ganhadores que o prêmio objetivo será de grande mania. Boa sorte é o que deseja a família e a instância. Muito obrigada. Boa sorte é o que deseja a família e a família e a família. Deixa eu chegar aqui, que está aí, vai passar para a equipe, né? A equipe vai, que possamos anunciar o nome do cupom sorteado. Se ele vai dar o bolso, vai tirar o cupom lá de baixo, tá certo? Capricha aí, capricha aí, lá no meio, lá de baixo. Vai vendurar o garoto, vai tirando o cupom. E a galera da instância vai conferir esse nome. É o ganhador do carro agora, hein, gente? Muita energia positiva aí. É o carro, atenção, pega o cupom. Pega o cupom. O Zezinho vai conferir agora esse cupom. Se é homem ou se é mulher. Olha, gente. Se é homem ou se é mulher? O Zezinho vai conferir agora o Zezinho vai conferir agora o Zezinho vai conferir agora o Zezinho. Zezinho vai conferir agora o Zezinho vai conferir agora o Zezinho vai conferir agora o Zezinho. Zezinho vai conferir agora o Zezinho vai conferir agora o Zezinho. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Amém. Amém. Obrigada, José. Obrigada. Você quer fazer assim? A senhora mesmo. Você está bem. Muito, muito. Caiu. Caiu. Eu quero o tamanho do ele. Eu gosto de você. Obrigada. Obrigada. Samba. O que eu quero é samba. Este samba é visto de maracatu. É samba de tranquilo. Samba de preto. Mas de navar. Samba. Oh. 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 Oh.